Rafinha anunciado e Rafael Santos Borré a caminho. O Grêmio vai se fortalecendo para a temporada 2021 fazendo investimentos mais altos do que aqueles que vínhamos acompanhando, observando no Tricolor Gaúcho. Como inclusive o companheiro Rodrigo Matos destacou em seu blog no UOL e nós até citamos em vídeo recente aqui no canal, que você pode acessar clicando aqui em cima, o Grêmio tem superávit, teve superávit em 2020, conseguiu equacionar muito bem as suas finanças mesmo na pandemia, por isso apresenta condições, ao que tudo indica, de investimento um pouco mais forte para a temporada que está apenas começando. Como bem observou o companheiro André Rocha no seu blog no UOL, esses investimentos mais fortes que o Grêmio vem fazendo desmancham aquele argumento que Renato Gaúcho Portaluppi tanto utilizou do alto investimento de Flamengo, que derrotou o Grêmio na semifinal da Copa Libertadores por goleada em 2019, e Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, em cima do Grêmio do Renato nessa temporada 2020, os times que têm mais dinheiro e que mais investem no Brasil. Em geral o Renato alega isso, teve até aquela famosa frase, com 200 milhões e tal, pois é, pode não chegar a 200 milhões, mas os investimentos feitos pelo Grêmio são grandes, inclusive porque eles se somam a outros investimentos feitos pela montagem da atual equipe, que é uma boa equipe, é um bom elenco. Como time, como conjunto, tem muita coisa para fazer, e aí o trabalho é dele, ou seja, Renato passa a não contar mais, como bem observou o André Rocha, com uma muleta, uma bengala, em qualquer momento, perdeu, ah, mas eles têm dinheiro, eles investem mais, se eu tivesse essa possibilidade de contratar jogadores desse nível, seria diferente, ele ia ficar sempre usando esse tipo de desculpa até. Agora passa a não ter muita condição o Borré, pelos números que são comentados aí nos bastidores, até por alguns colegas da imprensa que chegaram a revelar aí as bases salariais que estariam sendo acertadas entre o jogador colombiano e o Grêmio, chega para ser o jogador mais caro do elenco com salário muito alto, inclusive fechando um contrato espetacular no meio da pandemia, o que é uma proeza aí, mas para o senhor Borré, conseguir um contrato muito melhor nesse momento não é para qualquer um, não. O fato é, o Grêmio, ao elevar o patamar, o nível técnico do seu elenco com boas contratações, que custam dinheiro, claro, automaticamente ele passa a ser também mais cobrado. Por outro lado, uma outra questão que vem sendo muito discutida com relação ao Grêmio é sobre o poder de Renato dentro do clube. Renato faz o que ele quer, ele tem estátua, é um ídolo da história, tudo isso é verdade. Ele tem um poder muito grande, mas ele perdeu parte desse prestígio nos últimos anos, porque o Grêmio foi campeão da Libertadores 2017 e tal, mas nas temporadas 19 e 20 o Grêmio decepcionou a torcida, porque foi eliminado, vergonhosamente, das duas Libertadores, tomando goleada do Flamengo e também uma outra pancada de quatro da equipe do Santos. Foram eliminações acachapantes, incontestáveis, por boa margem de gols, até humilhantes, para um clube tão forte, tão tradicional e tão competitivo na Libertadores. E o futebol do Grêmio também ficou aquém, e isso tirou um pouco da força do Renato, aparentemente, porque uma semana mais ou menos, até menos de uma semana antes de Rafinha ser anunciado pelo Grêmio, o presidente Robinho do Bolzão chegou a declarar que, embora Renato quisesse o jogador, a contratação não aconteceria. Você vê aí que a notícia foi publicada pelo UOL e por vários e vários portais, sites, dando essa informação de que o Grêmio não contrataria Rafinha, embora Renato ou quisesse, por uma decisão do presidente Robinho do Bolzão. E aí vem essa frase dele aqui, que eu destaco nessa matéria do UOL, que foi publicada no dia 22 de março, ou seja, na segunda-feira da semana passada, essa matéria já tem uma semana pelo menos, pouco mais de uma semana, e dizia ali na época, na oportunidade, em entrevista da Rádio Gaúcha, o presidente Romil do Bolzão. Conversamos, no caso ele e Renato, mas externei, estabeleci este raciocínio e acabou aí. Quando há uma voz presidencial, há uma voz presidencial. Muitas vezes cedemos, mas desta vez, pelo projeto, não fizemos algo desta natureza. Ele se referia especificamente ao fato de não querer contratar o Rafinha naquele momento. Ele entendia que a contratação de um lateral direito não era prioridade, por questões até econômicas, porque o Wanderson, jogador da base, estaria ali pedindo passagem, até barrou o Vitor Ferraz na reta final da última temporada, e com isso seria mais razoável, na visão daquele momento do presidente gremista, que o garoto fosse a bola da vez e não a contratação de um jogador experiente, de ótimo nível técnico, com muita liderança, que é o Rafinha, mas com 35 anos de idade. Mas o Renato acabou convencendo o Rubio do Bonzano. Então, na prática, a gente percebe que o Renato parece perder força, mas na prática não perde, não. Continua tendo um poder de influência muito grande sobre o presidente do Grêmio, sobre as pessoas do clube, o que também, repito, aumenta a sua responsabilidade. Vai dar que desculpa amanhã se as coisas não correrem bem, se o time não apresentar o futebol esperado. E aí eu não falo só de resultado, falo também de desempenho. O Renato que surfou numa onda merecida de elogios porque o Grêmio jogava futebol que ele mesmo disse em dado momento, é o futebol mais bonito, até foi em vários momentos. Um time organizado, com troca de passes, que não rejeita a bola, e também ofensivo, agressivo, com uma defesa muito forte também. Mas isso deixou de existir nos últimos anos, em parte até por algumas escolhas equivocadas do próprio Renato Gaúcho Portaluppi. Como, por exemplo, o Paulo Vítor como goleiro, o Thiago Neves, que não deu certo. Houve um acerto, por exemplo, com o Diego Souza. Mas apostando em alguns veteranos e nem todos dando certo, evidentemente. E em alguns momentos até gerando algum tipo de polêmica. Por exemplo, quando o Thiago Neves foi contratado, o PP estava pedindo passagem. E naquele momento o PP perderia, em tese, espaço para a chegada de um veterano. Houve uma certa rejeição até de parte da torcida, absolutamente compreensível naquele momento. E no final, o que nós temos, o Grêmio consegue chegar a uma semifinal de Libertadores, consegue chegar a uma final de Papo do Brasil, mas fica devendo. Porque não é só isso que o Grêmio tem que fazer. O Grêmio hoje tem estrutura, o Grêmio tem saúde financeira, o Grêmio tem muita torcida, o Grêmio tem condições, não de se igualar economicamente a Flamengo e Palmeiras, mas consegue formar uma equipe forte. Já fez alguns outros investimentos, como o Diego Tardelli em temporadas recentes, que não foram bem sucedidos. Jogador que não custou barato. Então agora, volta a investir em jogador experiente, no caso o Rafinha, 35 anos, para trabalhar durante essa temporada até o final do ano. Investe no jogador mais jovem, mas bem caro, que é o Borré. E sobre o Borré tem um detalhe, eu até compartilho com vocês o vídeo no canal do companheiro Cristiano Oliveira, até eu fiz uma participação, falando sobre esse jogador. O link está aqui embaixo na descrição, e nesse vídeo eu até ressalto o detalhe. O Borré não é um centroavante de área, como até dirigente do Grêmio já andou dizendo. Não, ele é um típico centroavante, não é um típico centroavante, ele é mais um segundo atacante. Não é um ponta, não joga pelos lados, como eu diria o Tite, não é um externo desequilibrante, mas também não é um centroavante. Como virou hoje, é um centroavante típico, um pivôzão, o Diego Souza. Ele pode jogar junto com o Diego Souza, como jogou com o Lucas Prato, como ele jogou com o Matias Soares, no próprio River Plate. Então é uma contratação que se encaixa, tem condições sim, se encaixa muito bem na engrenagem gremista que precisa ser mais bem organizada, mais bem estruturada, mas não é um típico centroavante. E quem contrata o jogador tem que saber quem ele é. Vamos combinar também, ainda mais, com um investimento tão alto como esse que o Grêmio deverá fazer no Colombiano. É isso. Valeu e saudações. Valeu e saudações.